Vou fazer uma análise harmônica, passou um da música do Dream Theater, Hallow Ears, que é a parte do solo, a base, né? Então o tom dela seria Ré, Ré menor, Fá, né? Então Ré menor com nona, normal. A intenção dessa música sempre é, como as músicas do Dream, né? Sempre tem bastante corda solta, no caso essa aqui é a base de nona e décima terceira, sempre é solta, seria o Mizinho. Depois no outro vídeo é mais fácil ver. Então Ré menor, ou na parte dos acordes aqui embaixo da folha também, dá pra ver. Então Ré menor pra dois tempos, base do solo, né? Depois mais dois tempos por Fá, 7 mais 9, baixo em Dó. Sempre corda solta com a Mizinho. Todos os acordes tem a Mizinho tirando o Sol menor com nona aqui, tem a Mizinho na ponta solta. Depois quatro tempos pra ele. Isso com essa rítmica também, hein? Depois só o menor 13, que o baixo em Lá. Lá 7. Ré menor 9. Aqui é dividido um tempo por Ré menor 9. Tá, 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 tá. Eu faço a Tm+, entra na segunda. Entra no finalzinho, a semicocheia aqui. Semicocheia pra colar com a outra semicocheia do tutu tá, né? Então fica tá, 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 ele completa. E um tempo por lá com o 7. Aqui, números, fazendo já análise harmônica já tá feita. Grau 6. Grau 1. 2. Só vai ter um empréstimo modal. 2, baixinho lá. Aqui que é o empréstimo modal. Seria uma preparação pra um Ré menor 9. E a Ré menor 9, não precisa por 7 e 9, senão a sonoridade vai sair estranha. Aqui é lá com a sétima mesmo. O compromisso de 1 de 1 seria 1 Ré. Ré 7 mais pra esse modal, preparando pra um Ré menor 9. Foi fácil demais, adotando pro Tom. E o Lá 7 pra voltar pra base. São duas vezes a base completa. Tá, rítmica. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não precisa nenhum grupo só, né? Grupo de dois do compasso. A mesma coisa. Tem 4, fica dois de 2. Isso, o solo dela. Completo. Fica em cima dessa estrutura. De rítmica. E... Acordes. aqui na verticalização nos acordes com o harmônico o único que usa facete mais facete mais com baixo aqui eu não pus dissonância mas é faco nona seria o número um grau um é menor 9 é esse aqui mas não tá com a nona idéia igual ao sexto e aí vai som menor 13 a mesma coisa que o som menor 9 se muda a dissonância segundo grau lá 7 a preparação aqui do lado 9 já foi fácil de mais 9 baixem lá já foi lá sério foi então os dois tons que usa um fá fácil mais uma coisa e não é essa demais por causa do próximo modal que são os acordes no vídeo mais fácil de ver a corda solta são os tipos originais do do solo ou mais provável é que é um lá não é pestana total pistana vai até aqui a corda acida que tem que ficar com a corda solta remenda tradicional faça de mais 9 baixinho dó tudo aberto com as cordas soltas é o outro aqui faça de mais um outro modelo de faça de mais 9 baixinho lá só menor 9 pestana total tudo você tem a corda solta a corda solta do mesinho só menor 9 não tem pestana total 2 e 4 do aberto só menor 13 baixinho lá o mesmo modelo de um faça de mais uma muda região na casa 8 tudo solto aqui né o baixo lá e amizinha uma sete tradicional tudo solta tudo solta também você quis também no guitar pro que a gente está escrito aqui né foi solo falta só o solo e o mostrar o solo a base no instrumento e no guitar pro a ideia da rítmica escrita com os acordes análise do all ears do dream theater parte escrita dela